Salve, salve família! Tudo bem com vocês? Então beleza! Hoje estamos reunido aqui para fazer um prato doce. Vocês vão gostar muito! Eu sou o Alexandre Chefali e juntos vamos fazer um pudim de chocolate branco com calda de morango. Oh meu Deus, que delícia! Vamos fazer? Mas antes não esqueça, deixa o seu joinha no canal, se inscreva, compartilhe com os seus amigos e familiares, faça o seu comentário e também ativa o sininho. Vambora, roda a vinheta! E para ajudar e facilitar para vocês todos, todos os ingredientes estarão aí de baixo na descrição do vídeo. Vambora! Bom, nós já temos aqui o meu chocolate branco, já derreti e nós vamos misturar com o creme de leite. Vamos fazer um ganache. Mexa bem, até ele misturar por completo. Pronto! Já misturamos por completo e agora vamos colocar os nossos ingredientes no nosso liquidificador. Vamos, então, colocar os ovos. Gente, é um pudim muito fácil e prático de ser feito. Vamos colocar o leite condensado. Vamos colocar o leite e vamos colocar a nossa ganache de chocolate branco. Olha que lindo! E vamos bater tudo isso. Pronto! Já batemos tudo e eu tenho aqui uma forma de pudim que eu untei com manteiga e açúcar. E ela mede 20 de diâmetro e 8 de profundidade. Também tenho aqui um recipiente, fundo, para que nós possamos depois colocar a água para o pudim ficar em banho-maria. Vamos transportar, então, o nosso pudim. Muito bom! Vamos colocar no nosso recipiente. E eu já esquentei uma água na nossa chaveira e vamos colocar água no nosso recipiente. Ok? Vamos levar ao forno por uma hora e já voltamos. Nosso pudim já está no forno. Vamos fazer agora a nossa cobertura de morango. Então, vamos tirar a parte verde, né? E vamos cortar ao meio. Ok? Já lavei todo o morango. O nosso pudim está no forno e o forno está ligado em 180 graus. Já cortei todos eles. Vamos colocar, então, o açúcar. E vamos colocar o limão. Vamos misturar bem e vamos levar ao fogo. Ele vai soltar uma quantidade de líquido muito grande. É onde a gente vai fazer a nossa cobertura. Vamos levar ao fogo. Vejam a nossa calda de morango. Como solto a água. Vamos deixar bem. Ela dá uma engrossadinha e já mostro para vocês o ponto certinho. Não pare de mexer, tá? Porque, senão, ela gruta no fundo da panela. Vejam. Chegamos no ponto desejado. A hora que você afasta e vê praticamente bem o fundo da panela, esse é o ponto desejado. Veja, consigo ver muito bem o fundo da nossa panela. Vamos desligar e vamos ver como está o nosso pudim. Presta atenção. Quando você tirar o pudim do forno, você vai falar assim, hum, errei. Está muito mole. Ele fica mole mesmo. Você não errou. Ele fica mole por causa do chocolate. Por isso que ele vai duas horas na geladeira. Já fizemos a calda. Já deixamos por duas horas o nosso pudim na geladeira. Vejam como ele ficou. Já cobri com a calda de morango. E agora vamos degustar. Vou cortar um pedaço. Um pedaço. Um pedaço. Olha. Olha. Olha que durinho que ele ficou. Olha. Olha o corte. Que delícia, que gostoso, que contraste da nossa calda de morango, olha o corte, olha, olha. Como um pedacinho de morango, vejam, durinho. Magnífico, delicioso, maravilhoso, uma delícia. Vejam como ele está durinho, olha, olha. Fantástico, 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 ficou fantástico, delicioso, saboroso, dá água na boca, dá água na boca, muito gostoso. Olha que durinho que ele ficou, olha. Show de bola, 10. E se você gostou, faça para os seus amigos, faça para os seus familiares. É uma sobremesa magnífica, deliciosa, muito saborosa, olha, gente, dá água na boca. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito para nós no canal. Não esqueça de deixar o seu joinha, para nós é muito importante. E um beijo enorme no seu coração. E até a próxima receita. Tchau! Tchau!